E aí meus manolinhos brothers, tudo bem com vocês? Muitos de vocês me pediram, falando assim, ah, faz um vídeo falando como é que morar sozinho Aí eu falei assim, né, que eu vou fazer mesmo E o vídeo de hoje é pra você meu amiguinho que quer ser mais independente Tá aí você acabou de fazer 18 anos, falar assim, hum, delícia, quero minha independência Quero morar sozinho, por onde devo começar E aí esse vídeo é pra vocês que estão querendo entrar nessa vida de ter a sua independência, ter a sua liberdade É um caminho de prazeres e de dores Você tem que abrir mão de muitas coisas Eu moro sozinho há mais de 5 anos Eu sempre tive o desejo de morar sozinho E aí eu finalmente completei 18 anos e falei assim, hum, perfeito Graças a Deus E aí no começo, quando eu morava sozinho, eu não tinha muitas coisas Eu tinha um colchão de solteiro, que eu dormia no chão E uma TV de 29 polegadas, aqueles cubos, Tiago E tudo acontece aos poucos E aí com o tempo que eu fui ganhando mais coisas Tipo assim, ah, aí eu ganhei um fogão da minha tia Comprei um guarda-roupa, tipo, depois de um bom tempo Primeiros meses eu não tinha geladeira Então eu, tipo, tinha que comprar Fazer a comida e, tipo, comer tudo muito rápido, sabe? Porque senão eu estragava No começo vai ser assim mesmo A gente não tem tudo de uma vez, sabe? Ah, é a casa toda amobiliada, maravilha E aí eu consegui tudo aos poucos É claro que morar sozinho tem muitos pontos positivos Você ganha a sua independência Você faz as suas próprias regras Mas também não é tudo isso uma maravilha Você vai ser autossuficiente Você vai ter que aprender na prática Você não vai mais ficar dependendo de pais Você não vai ficar dependendo de ninguém Você vai ter que fazer tudo por você Você vai crescer muito com isso E com essa liberdade Você também acaba criando a responsabilidade Então você tem que ter a responsabilidade Você tem contas pra pagar Você tem que pagar aluguel Você tem que arrumar a sua casa Lavar a sua própria roupa Você tem que fazer a sua janta E você tem que lavar a pia depois Então vai ser tudo você Então você tem responsabilidade Pra lidar com tudo isso E com esse amadurecimento Você acaba criando prioridades Pra você e pra sua vida A sua prioridade vai ser pagar o aluguel Ah, não vou poder gastar Não posso ir pra aquela tal balada Não posso comprar isso e aquilo Então a minha prioridade é pagar o aluguel Pagar minhas dívidas O lado ruim de morar sozinho É que não vai ter ninguém por você Tudo que você tiver que fazer Vai ser você Se você não fizer Ninguém vai fazer por você Se você ficar um mês sem lavar a sua roupa Não vai vir ninguém lavar a sua roupa Você vai chegar cansado no trabalho E não vai ter ninguém Que vai ter feito a janta pra você Você vai ter que chegar cansado E você vai ter que fazer a sua própria janta Você tem que saber desde já Que se você não fizer Ninguém vai fazer por você Então você acaba criando o costume De não esperar pelos outros Você tem que fazer por você Porque você sabe Que ninguém vai fazer por você Eu amo silêncio Eu amo demais Ficar sozinho e estar em casa Mas morar sozinho Conforme os tempos vão passando Às vezes o silêncio Te deixa meio louco Tá muito sozinho aqui Você acaba se sentindo Meio que sozinho às vezes Sabe? Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Outro fato importante também Pra vocês que querem morar sozinho É Fiquem de bico calado Não contem nada dos seus sonhos Dos seus projetos Pra ninguém Nem mesmo pros seus próprios parentes As palavras têm poder Quando você conta os seus planos Dos seus projetos Pra algumas pessoas Elas não têm inveja Mas tipo As palavras que elas jogam pra fora Acabam negativando você E começar por aí Não contem pra ninguém Os seus planos Dos seus projetos Eu me mudei pra umas três casas E eu sempre busquei Ir pra uma casa melhor Justamente porque Era a minha prioridade Você tem que realmente Ir atrás do melhor pra você E aí acontece que muitas pessoas Ficavam falando Sabe? Falando Ah você se acha muito Querendo ir pra um lugar melhor Você tá voando alto demais E aí tipo Eles meio que negativavam E eu não entendia muito bem isso Por que as pessoas Ficam tanto descontentes Com o seu progresso? Até as pessoas que você mais gosta Às vezes fazem uns comentários Te desanimam Sabe? Então é melhor realmente Você ficar na sua Nessa minha última mudança Que foi assim Pra algumas pessoas Foi uma mudança radical E aí assim Muitas pessoas falaram mal Sabe? Tentando me negativar Fazendo eu desistir Eu não tô querendo me achar Nem nada É a minha prioridade A minha prioridade Poderia ter sido um carro Mas não Então não ligue Pros comentários que as pessoas fazem A melhor coisa É surpreender essas pessoas Você consegue Você foi capaz E aí você Faz o que você quiser Mostra mesmo o que você tem Afinal você batalhou por isso Você tem todo o direito De se achar por isso Então se você quer morar sozinho O primeiro passo É você ter planejamento É fácil morar sozinho? Não Não é fácil É bom morar sozinho? É bom demais Eu conheci muitas pessoas Que tipo 30, 35 anos E que ainda moram com os pais Essas pessoas Elas não percebem Que elas não estão progredindo Elas estão na mesmice Isso é o que é o mais triste Então se o seu sonho É morar sozinho Se o seu sonho É ter a sua liberdade Se você tem 18 anos 20 anos 30 anos Nunca é tarde Eu guardo uma frase comigo Que eu ouvi E essa pessoa falou assim Você é um inútil Roger A palavra inútil Entrou na minha cabeça De um jeito tão forte Eu falei assim Inútil 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 Vão orar em nome de Jesus Mas aí conforme os anos foram passando Eu usei essa frase Não pra me deixar triste Mas pra mim Mas eu usei como um empuxo Pra me alavancar A realizar todos os meus sonhos E pra mostrar pra aquela pessoa E pra todas as outras pessoas De que eu sou capaz E hoje em dia Eu realizei muitas coisas Todos os meus projetos Todos os meus ideais Até hoje Eu realizei E aquela frase Que naquele momento Fora ter sido Pra me deixar pra baixo E sempre que eu relembro ela Inútil A palavra inútil Hoje em dia Me faz querer mostrar pro mundo Que eu sou capaz De muitas outras coisas Pessoas que vão duvidar de você Vão ficar de boca aberta Então é essa dica Que eu deixo pra vocês Comentários maldosos Que guarda pra você Usa pra você De uma forma positiva E mostrar pra essas outras pessoas Que duvidaram de você Do seu potencial Você mostra pra elas Que você chegou E que você foi capaz E que você foi muito além Do que elas imaginaram Eu sei que você é capaz Isso tudo que vai acontecer Vai ser pro seu progresso Vai ser pro seu amadurecimento Então nunca desista Não desista mesmo Se não deu certo dessa vez Vai dar da outra Vai dar da outra Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês De alguma maneira Espero ter passado Alguma mensagem bacana pra vocês Se você já mora sozinho Deixe sua experiência Aqui nos comentários Se você ainda não mora sozinho Mas tem o desejo Também deixa isso nos comentários Se inscreve no canal Deixe seu joinha E até a próxima gente Um beijo